Oh, que coisa mais doce! Isso tudo tá te esperando na Patinho de Ouro. Vem pra cá! Tá, barrigona? Vem com a barrigona, você vai ser muito bem atendida. É uma loja extremamente carinhosa, que faz tudo do jeito que você merece, do jeito que você sempre sonhou. E você paga barato. Hoje eu vou começar pelas peças. Aqui, olha. Você vai ter o carrinho com as três posições em pé, inclinado e deitado, por três parcelas de R$ 39,00. Gente, é muito barato. A cadeirinha pra carro. Isso, até quatro aninhos, por três parcelas de R$ 33,00. E ao lado você vai ter o cercadinho, comodidade pro bebê e pra mamãe, por três parcelas de R$ 33,00. Bárbara e Giovana, esse carrinho aqui é uma novidade. Mostra pra gente, Elzinha. Sim, ele possui as três posições, tá, Cláudia? Sentado, inclinado e deitado e o cestinho. O preço dele é sensacional. E ó, é super prático, né? Agora tem mais. Você vai encontrar aqui a linha de imóveis, papel de parede. Como é que funciona? Isso, a linha de imóveis somente na fábrica, mogno, marfim, laca e pátina. E a nossa linha de catálogos de papel de parede, você vai encontrar mais de 40 catálogos. E você vai poder fazer o seu kit aerografia, que é exatamente o papel de parede. O kit babau, o kit berço, a cortina, o tapete, tudo igualzinho. Ai, tudo tão lindo, Giovana. E esse kit é maravilhoso, né? Você vai ter mais de 100 estampas pra escolher e você vai fazer o seu quartinho bem bonito. Essas roupinhas? Por R$ 4,90 cada peça, o casaquinho, a calcinha, o joguinho pagão e a toalhinha por R$ 4,90 cada peça. De segunda a domingo? Das 9h às 5h na fábrica. Rui Nascio Luiz da Costa? Isso, 2012 no Parque São Domingos. O nosso telefone é 8330712. No SP Market? 2, 4, 6, 49, 49. Interlagos? 5, 5, 6, 3, 8, 7, 3, 0. Shopping, Coralho Shopping, o patinho de ouro. Vem.